No que se refere ao Decreto Distrital 43056-2022, regulamenta a Lei Distrital 6138-2018 Código de Edificações do Distrito Federal, COE, DF, é correto afirmar que o estacionamento e a garagem explorados comercialmente, exceto edifício-garagem, devem ter área de acumulação de automóveis com acesso direto. Pelo logradouro público, situada entre o alinhamento do lote e o local de controle, que permita a espera de, no mínimo, 2% da capacidade total de vagas, acessadas pelo local, não inferior a duas vagas. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 154. O estacionamento e a garagem explorados comercialmente, inclusive, edifício-garagem, devem ter área de acumulação de automóveis com acesso direto. Pelo logradouro público, situada entre o alinhamento do lote e o local de controle, que permita a espera de, no mínimo, 2% da capacidade total de vagas. Acessadas pelo local, não inferior a duas vagas.